E agora o maior comunicador da televisão brasileira está em nossa Dica de Quadrinhos da Semana. Até já! Como começou a história de Silvio Santos? Garoto popular, camelô no Rio de Janeiro, locutor de rádio, empreendedor e finalmente apresentador de televisão. Silvio Santos, vida, luta e glória, resgata as origens e as motivações de Silvio em histórias contadas por ele mesmo, a Rubens Lucchetti e desenhadas por Sérgio Lima. A revista saiu originalmente em 1969, foi restaurada e agora retorna às livrarias graças à editora Avec.